Olá, tudo bem com vocês? Oi filha, agora não dá! Olá a todos, tudo muito bem com vocês? Eu espero verdadeiramente que sim! Filha, eu estou gravando um vídeo! É a minha filha! Sejam todos muito bem-vindos neste canal! Eu acho muito engraçado como algumas pessoas têm uma visão equivocada sobre Deus Eu não sei exatamente qual é a tua visão sobre Deus Se você acredita nele, se você não acredita Se você já teve uma experiência com ele Se você tem um relacionamento com ele ou não Mas Deus, ele existe independentemente do que você pensa ou acha Deus, ele é independentemente do que você acha que ele já fez por você Ou deixou de fazer E Deus, ele ama você independentemente se você consegue definir ou decifrar esse amor Isso é o que eu penso Porém, existem aquelas pessoas que têm uma visão equivocada sobre Deus Mais uma vez, repito E acham que querem um emprego, por exemplo Não distribuem currículos Não se formam Não espalham suas competências Seus talentos e seus dons, enfim E ainda assim Ousam orar e ficar em casa E dizer assim Ah, Deus vai me abençoar Sério? Você queira alguma coisa de Deus? Então mostre Então, Ruth, Deus só faz as coisas quando nós merecemos Quando nós mostramos capacidades Algumas coisas sim E essa O emprego é uma delas Aí fica lá em casa Orando e dizendo assim Ah, Deus vai me abençoar com o emprego Sério? Sério? Essa macumba não pega Ok? Não pega Essa macumba não dá resultado Você quer um emprego? Vai procurar Vai distribuir Para o pafleto Vai fazer Para o pafleto Para o pafleto Para o pafleto Para o pafleto não Vai distribuir currículos Sai de casa Vai, vai Vai procurar emprego Ah, enquanto você procura Enquanto você sui Enquanto você mostra Aí sim Deus te abre uma porta Acontece mesmo Aquelas pessoas também que fazem Ah, tô procurando um boy Tô procurando uma nega Uma mulher, né? Você quer mulher? Vai procurar homem Vai procurar Mas seja você também Um homem digno De encontrar uma boa mulher Porque se você não for uma pessoa Que vai atrás Que procura Essa macumba também não pega Não dá certo Mostra que você tá pronto Vai, sei lá Também não sai procurando Ou pegando qualquer pessoa Deixa Deus te orientar Aí sim Se você estiver disposto Se você estiver sendo uma pessoa Em condições Para encontrar um cara bom Aí sim Enquanto você sai Deus te abençoa E claro Essa macumba não vai dar certo Bom É... Outra coisa que eu acho muito engraçada São pessoas que... Comem um monte Come, 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 come Come pizza, come... É... Chocolate Come, 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 e come, e come, e come Eu tô orando Eu tô orando pra emagrecer Como é que você vai fazer exercício? Como é que você vai fazer exercício? Ah... Coma mais coisas saudáveis Cuide de você Durma mais É... É... Faça coisas que te abram a mente Leia, estude Faça as coisas que você goste E tenha uma vida mais plena Essa macumba tenho certeza absoluta que pega Agora, o Deus que você tem invocado Que de alguma forma talvez se responsabiliza Por uma parte de nossa irresponsabilidade Esse tipo de macumba não faz Tchau, tchau E inscreva-se no canal